e agora vamos fazer é mais é outras partes das missões aí que a gente precisa e agora vamos fazer duas já vamos falar com ele essas duas pois elas são próximos então já vai lá para fazer os dois beleza então vai ser bem legal essa parte aqui e dessa vez vai ir para o norte sul leste vamos para o oeste então o que eu vou falar é o nosso famoso oi com ele chegou um pouquinho perto aqui não fica tão longe né a gente não tem que gritar falamos aí a missão colocamos aí né o f e tchfac beleza e agora vamos fazer ó amuleto fizemos fizemos do livro fizemos agora é h e r b s em t e ele tá me perguntando lembra interrogação e essa aceitei ó ó se a gente olhar aqui nas question que é direita ó clico duas vezes tem essa que eu completei temos essa daqui que vai precisar é uma erva rara que ele vai precisar aqui ó tá vendo ele me precisa né então tem essa daqui e qual outra que a gente vai falar vamos falar que podemos falar que podemos falar um bairro com ele é um tchau e beleza falo com ele de novo ó rai missão início a beleza e agora vamos colocar a chave e aí ó ó ó e aí ó eu escrevi aqui ó se eu escrevi muito rápido e coloquei ok k e y então que que eu falei ó rai início que e e é a beleza e se você olhar aqui pra você confirmar ó ó ó ó ó tá vendo vai ter também essa daqui ó ó ó a gente fazer a gente já sabe olhar agora Sabe olhar as que a gente já fez E olha que legal, a gente tá fazendo várias quests, várias missões, várias, várias paradas Tem arvorezinha que eu já posso comer e aproveitar Então utilizando o recurso, ó, esse aqui tá com a capé amarela E já tá com ele, tem arvore vindo E o pó tá quebrando E olha a quantidade, é, não vai ser fácil não Ó Eu sei que fica pra cá Só sei disso Eu subo aqui, ó Opa Olha só, uma pontezinha Será que cai, será que cai Passei Beleza Então olha só Olha só Uma das missões é conseguir uma E Então aqui, ó Aqui é o local Observe aqui, ó Deixa eu jogar essas poçãozinhas Fazer que eu usei Vou clicar no botão direito Ó Tá vendo? Consegui alguma coisa aqui, ó Então aqui falou que eu já colhi as ervas Beleza Agora eu vou seguindo aqui, ó Eu vou entrar nessa escadinha Vamos ver o que tem aqui pra dentro Ó Cuidado, cautela Muita calma nessa hora Vamos ver o que tem aqui Vamos lá O que é isso Minotauro E olha só E olha só Obrigado.